Olá, olá! Olá, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Getuspe. Hoje, dia 3 de novembro, estou aqui com a professora Lilian, coordenadora do curso de psicologia. Boa noite, Lilian, como é que você está? Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Bom, bacana. Bem próximo das nossas lives, a gente fez uma live no último sábado, com a professora Ângela, para finalizar o módulo de psicologia geral e hoje a gente inicia uma nova etapa do curso e aí a gente veio fazer esse encontro aqui com vocês. Bom, lembrando, antes de a gente começar, hoje o nosso módulo que se inicia é o módulo de... Qual é o módulo? Esqueci o nome. Teorias da personalidade. Teorias da personalidade. Esqueci o nome. Deu branco. Mas antes de falar desse módulo, eu gostaria de retomar com vocês aí, porque a gente sabe que essa é uma turma regular. O objetivo dela é fazer uma preparação paulatina para todos os concursos públicos na área de psicologia. Todo o programa do curso foi pensado de uma forma que ele vai abranger aí mais de 80% e eventualmente quase todos os concursos, principalmente na área da saúde, prefeituras, área de tribunais. A gente está para incluir um módulo aí de psicologia jurídica nele. Mas eu gostaria de retomar aqui, expor aqui para vocês... Deixa eu até parar essa tela e começar a tela do próprio curso ali que a gente retoma. Que a gente já está numa fase... A gente iniciou esse curso em meados ali de agosto, né? A gente já passou por os módulos de previdência, já passamos pelo módulo de Seguridade Social e Saúde Pública... Políticas Públicas... Não, Política de Saúde, perdão. Entramos nos módulos específicos de psicologia, que foi a parte da história da psicologia com o professor Matias. O último módulo agora que se encerrou, o módulo de psicologia geral. Essas aulas vão sendo gravadas e a gente vai falando aqui sempre quando está o módulo da vez acontecendo. Mas é um curso que possibilita o ingresso do aluno a qualquer momento. Ele vai estar disponível esses módulos que passaram, né? E, eventualmente, ele vai poder assistir os módulos novamente quando a gente... Então, o nosso compromisso nesse curso é todo... É um período aí de 12 meses, a cada ciclo que o curso faz. Existe uma renovação, tanto nas questões, nos comentários, nos simulados que a gente deixa disponível. A gente vai estar sempre fazendo essa atualização constante do curso. Isso é muito importante que vocês saibam. E aí, agora está fora de ordem aqui no site, mas agora a gente inicia esse, que é Teorias da Personalidade. Então, vai ter bastante coisa para a gente ver. Nesse curso, ele também contempla que a gente está tentando inserir um quarto bônus, um quarto módulo bônus. São 12 módulos, mas a gente já tem três módulos bônus que a gente já combinou com vocês. Que é o de língua portuguesa, que já está disponível, de raciocínio lógico e matemática aqui também. E vai entrar agora, um junto, nesse mês agora de novembro, ainda essa semana, o módulo de estatuto de legislações sociais com a professora Flávia. Esse módulo, ele entra junto, então vai ter bastante conteúdo para a gente estudar e ir até o final do ano. O importante que a gente sempre fala aqui nesse curso, né, Liliane, é que as pessoas têm que colocar na rotina de estudo, criar uma rotina de estudo. A ideia é que consiga fazer isso de uma maneira mais paulatina, não na correria de um edital, mas que consiga rever todos esses tópicos. Aí que, eventualmente, por todos vocês, a grande maioria desses tópicos abordados foram vistos na graduação, mas a ideia aqui é uma forma voltada para o concurso público. E eu só queria fazer essa ressalva inicial, porque como a gente tem novos ingressantes agora nesse módulo, eles vão ter acesso aí aos módulos anteriores. E quando a gente vai ter lives desses módulos passados lá para frente, que eles são módulos que não têm necessariamente um pré-requisito para acontecer, eles podem ser estudos independentes, né, então você não importa o momento que você inicia o processo do estudo. E lembrando que é uma jornada longa, então por isso que existe essa necessidade de implementação nessa rotina. A gente já passou por um período conturbado aí de eleições, agora, mas agora a gente vai entrar em outro período conturbado de Copa do Mundo, e depois um outro período conturbado de festas de final de ano, e depois um outro período conturbado de férias de verão. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, não existe momento, você não vai encontrar aquele cenário ideal para você iniciar o seu estudo, onde todas as coisas na sua vida estejam arrumadas e prontas para isso. Se você não colocar isso como prioridade, você não vai conseguir encontrar esse momento, sempre vai ter alguma coisa para você postergar esse início do estudo. Então é muito importante que você estabeleça isso. Pode começar um pouco, mas estabeleça uma rotina de estudo. Pode começar com uma carga horária pequena, semanal, mas é importante que você estabeleça os dias, horários, que você vai estudar e tente cumprir eles. E aí você vai aumentando ele, escolhendo outros dias paulatinamente, mas tem que iniciar agora. Esperar um momento ideal não dá, né, Liliana? Não dá. E é curioso, Rodrigo, que essa semana eu conversei com bastante gente, vários alunos procuraram, mandaram mensagem, e tem uma preocupação, está tendo uma preocupação muito grande com o cenário dos concursos, né? O pessoal está meio preocupado aí, tem relatado sobre a possibilidade de fim, será que vai acabar, será que vai acabar a estabilidade, será que vai ter alteração nas regras de contratação, vai continuar. E isso tem impactado o pessoal de um jeito, acho que juntou todo esse cenário de estresse aí, de antes da eleição, agora, pós-eleição, essa semana, e o pessoal aí tem relatado até um desânimo de estudar para concurso. Incrível, muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, assim, o que eu queria dizer sobre isso, é que nas últimas semanas eu tenho pesquisado bastante, assistido vídeos de pessoas aí que estão acompanhando de perto, que viram documentos, e, assim, tudo indica que vai continuar, tá? É possível que tenha uma reforma administrativa? Sim, mas não nos termos que estão sendo propostas. Essa preocupação do pessoal é referente à reforma administrativa? Eu acho que teria uma preocupação até maior, eu acho que essa preocupação continua sendo válida, mas referente à questão dos... Se não tivesse sido eleito o governo que foi, eu acho que tem uma tendência, uma predisposição maior em realização de concursos públicos, principalmente nessa área social e da saúde, né? E onde a psicologia sempre tem os cargos importantes nessa área, né? Sim, sim, com certeza. Então, é isso mesmo, Rodrigo. A crença é que vai continuar, inclusive, vai até aumentar. Tem comparativos aí, pra quem quiser, né? Assistam. Tem vários vídeos aí, até vira e mexe ou compartilha no Instagram também. Alguma fonte confiável aí, alguém que traz dados pra gente. Não vai acabar. A gente sabe que não vai acabar. Então, assim, o desânimo, ele é justificável por esse momento, né? As emoções estão à flor da pele ainda. Essa semana ainda foi bastante tensa. Então, fica muito difícil mesmo focar e concentrar. Mas o que eu quero falar pra vocês é assim, estudem. Não deixe o desânimo aí tomar conta, porque cada dia sem estudar é um dia perdido. Estudem nem seja aí meia hora. Eu tava conversando com uma aluna essa semana e ela tava me falando, ah, eu tenho muita preguiça, muito sono, e tá difícil sentar pra estudar. E aí, a gente tava falando sobre essa questão aí de colocar o cronômetro. Esse método é muito bom, até a gente criar disciplina. Ou tem gente que gosta de usar sempre aí, né? Coloca um timer de 30 minutos. Senta naquele horário que você sabe que você rende mais, que você pode estudar. 30 minutos. Estudou? Dá uma pausa. Se conseguir mais 30, continua mais 30. Mas assim, naqueles 30 que você colocou o timer, você vai ser aí o mais produtivo possível nos estudos. Concentração total, né? Desligar celular, desligar tudo pra... Isso, isso. E aí vai criando essa disciplina, né? Novamente aí, pra quem perdeu, ou pra quem não tem, tem muita gente ingressando agora. É um ótimo método pra começar. Não, a gente sabe que é difícil. Um dos objetivos dessa live também é sempre estar próximo com vocês pra incentivar. Eu mesmo, fazer uma confusão aqui, eu resolvi há alguns meses estudar espanhol. E aí adquiri um curso online na primeira semana, na segunda semana, estava super empolgado ali, né? Tentando aplicar tudo aquilo que eu falo aqui pra vocês. Mas, vou confessar que nas últimas duas semanas eu não acessei mais o curso e preciso retomar. Essa questão é que... O meu erro, agora retomando, fazendo uma análise, que a gente acaba se empolgando demais, né? Por uma questão... E até cedendo ali no nosso planejamento. Então, a gente tem que fazer um planejamento bem realista, de acordo com as nossas... Da nossa realidade. Não adianta falar assim, não, não, eu vou acordar mais cedo, todo dia. E quando você acaba, não consegue uma vez, não consegue a segunda vez, aí dá um desânimo. Então, é importante adequar, criar esse cronograma de acordo com a sua realidade. Então, agora eu estou nesse momento de refazer o meu cronograma mais modesto, mas que eu possa seguir. Porque o importante é você seguir. E o que a Lilian falou dos concursos públicos, a gente sempre tenta ser o mais transparente possível aqui em relação aos concursos. Vou ser bem sincero, para que esse ano eleitoral, que foi esse que a gente está vivendo aqui, de Estado e União, dificilmente você tem, você tem naturalmente, se você olha os ciclos dos concursos, você tem naturalmente uma baixa nos concursos públicos. E também tem um outro ano, que é o primeiro ano de governo. Hoje eu estava vendo a discussão ali sobre o orçamento, o pessoal, o novo governo que vai entrar, vai ter que trabalhar com o orçamento enviado pelo governo anterior. Isso acontece em todos os estados. Então, é muito difícil você ter bons concursos nesse primeiro ano. O que a gente pode esperar para 2023, salvo as exceções, são bons concursos, eventualmente, nas prefeituras, que é o terceiro ano de gestão, que geralmente costuma ser o ano com maior quantidade de concursos em todas as gestões. Então, o segundo e o terceiro ano da gestão são os anos que tem mais concursos. Então, a gente esperando os concursos maiores na área municipal para o 2023, 2023 e 2024 e 2025, teoricamente, o topo, a crista da onda dos concursos da União e dos estados, teoricamente, ficaria para esse terceiro ano. Então, essa é o que a gente sempre fala, 2024 e 2025. A realidade é essa, a realidade é essa, mas, como a gente falou assim, se isso fosse uma regra, a gente, todas as escolas de concurso, inclusive a gente, conseguiria se organizar muito melhor até fazer turmas mais regulares com esse objetivo. Mas isso não é uma regra. A gente já viu, eu estou falando isso para você, mas a gente monitora o tempo todo. Já saiu o concurso entre Natal e Ano Novo, já saiu o concurso em todas as épocas, mas estou falando isso, se você pegar a média, é isso que acontece. É isso aí, mas tem boas perspectivas, né? Bacana. Bom, vamos falar sobre o, sobre o módulo da professora Ludmila, alguns de vocês conhecem a professora Ludmila, ela foi professora na nossa última turma digital do TJ São Paulo e ela vai abordar alguns módulos para vocês. O primeiro módulo vai ser essa teoria da personalidade. Conta um pouquinho por que você se incluiu esses temas nos concursos, no nosso curso. Bom, quem é da área sabe a importância que tem, né? Teorias da personalidade para a psicologia e, consequentemente, para os concursos públicos também. Se a gente pegar qualquer edital, por exemplo, vamos dar um exemplo aí de edital aberto. Deixa eu ver o que tem aqui. Vamos pegar uma banca grande aí, Consulplan. Uma das primeiras coisas que a gente vê é teorias da personalidade. Está com um concursinho aberto lá do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Novo Hamburgo. Aparece, né? Alguns indicam livros e a gente, assim, procurou pegar todos os livros mais famosos, assim, mais conhecidos e concentrar aí essa... O que eles abordam, né? Para ser mais abrangente. Prefeitura de Americana, São Paulo, aqui pertinho, né? Partinho de mim, no caso. A Banca Avança SP. Também lá está indicando Teorias da Personalidade. Outro concurso, Prefeitura de São Bernardo do Campo. BUNESP também aparece. Então, é algo que... Se não aparecer como Teorias da Personalidade no edital, vai aparecer, de repente, aí como... Sei lá, abordagens psicológicas. Alguma coisa assim. É assim, é central, né? Cai em todos os concursos. Área da Educação, área... As prefeituras, os grandes concursos, né? Se a gente pegar aí expectativas que a gente tem. Defensoria Pública, Ministério Público, vai ter Teorias da Personalidade. A gente pode contar que isso aí é certeza. E, assim, está muito legal o módulo. Ludmila, assim, uma professora muito didática. Ela preparou as aulas aí de uma forma muito organizada. Então, nós vamos falar aí dos grupos de teorias, né? A gente vai estudar as psicodinâmicas, que são aquelas que levam em consideração o inconsciente, o intrapsíquico. A gente vai estudar também as teorias estruturais, sobre as tendências comportamentais. As teorias experienciais e as teorias da aprendizagem. E, assim, todos aqueles conceitos-chave, todos aqueles termos importantes, tudo que é da questão aí, da parte das teorias da personalidade em psicologia, tudo que mais cai em concurso, está contemplado aí nesse módulo. Legal. Outro concurso que você falou da Consulplan, né? Que é uma banca, principalmente na área de psicologia. Eles fazem bastante concurso nessa área, né? Foi publicado o edital da Secretaria do Estado de Gestão, lá do Espírito Santo. São dez vagas para analista executivo e psicólogo. Provavelmente, obviamente, é a Secretaria de Gestão de Recursos Humanos, vão trabalhar com a RH do Estado. As inscrições vão iniciar dia 9 agora, e vão até o dia 13 de dezembro. o salário inicial é de R$ 6.500, e a prova vai acontecer só no dia 22 de agosto. Esse prazo, eu quis trazer esse dado aqui para ilustrar o que você falou, e também trazer esse outro dado que é muito importante, que normalmente é esse o prazo. Então, sai, a gente está agora no começo de novembro, e eu vou ter a prova, vai arredondando aqui as nossas datas, no final de janeiro. Eu tenho três meses para a prova. Então, os editais, na maioria dos casos, acontecem dessa maneira. O edital é publicado, eu tenho um mês para inscrição, e de dois a três meses, no máximo, para a prova. Que é um tempo, eu não analisei com detalhe esse edital, mas é um... Na maioria dos casos, é uma coisa que você não consegue abordar, rever todos os tópicos do edital, se você não tiver os seus estudos iniciados. Então, essa é a outra... A gente sempre reforça aqui a vantagem do edital. Então, não adianta você ficar aguardando a publicação do seu edital, porque na maioria das vezes, salvo uma exceção ou outra, ele vai ter esse prazo máximo aí de três meses para você sair, ficar sabendo, e estudar tudo até a prova. E esses três meses, infelizmente, ele não... salvo você também esteja com dedicação exclusiva e integral para uma determinada prova e aí você consegue abordar e rever todos os tópicos do edital, mas na maioria das vezes é um tempo insuficiente para você rever. Espírito Santo, a autossíria está lembrando aqui, a Maria Aparecida, a pessoa, é lá no Espírito Santo, esse concurso, para trabalhar no RH do Estado. Depois eu vou colocar o link aqui no chat para vocês. Esse tempo é muito importante, né, Línia? Do tempo que sai a prova, o edital para a prova, né? Muito importante, muito. Então, se o edital sair e eu já estiver bem no português, na matemática, que está caindo, raciocínio lógico, né? Está sendo raro com um curso que não cai de psicologia. E aí, no básico, né? Na parte de teoria da personalidade, de psicologia geral, obrigatório. SUS, pode ser que não caia no mesmo concurso, né? Leis de saúde, leis de assistência social. Mas nos grandes concursos aí que a gente tem expectativa vai cair, certamente. Então, se a gente já estiver com tudo isso, um dia, é só revisar depois e, quando sair o edital, incluir o que não estudou ainda, né? Exato. Bom, vamos apresentar a professora para o pessoal que não conhece ela. A gente separou um trechinho aqui da primeira aula. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Compartilhar aqui a tela. E aí, deixa eu... Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ludmilla. Estou aqui, então, hoje para dar uma sequência para vocês sobre a teoria da personalidade. Aqui vocês têm meu e-mail, meu contato, né? Qualquer coisa também podem me procurar ou procurar o pessoal aí. Então, vamos começar pegando aqui as teorias da personalidade. acho que todo mundo já passou por isso, já estudou isso, né? Em algum momento a gente vê lá na faculdade, mas muitas vezes a gente vai esquecendo, né? Vai focando mais em um lado do que outro. E aí, na hora aí das provas, dos concursos, a gente precisa dar aquela relembrada. Então, estou aqui para ajudar vocês a seguir com isso. Vamos lá. Então, essa primeira aula eu preparei mais uma uma aula introdutória para a gente pegar alguns conceitos, né? Uns conceitos mais básicos, mais fundamentais sobre as teorias. e vou apresentar então para vocês a bibliografia que seria esse livro que, sem dúvida, acho que muitos de vocês já passaram por esse livro na faculdade, já leram. Ele é muito clássico. Então, provavelmente, é uma literatura que vai ser muito pedida nos concursos, geralmente é. Então, esse tem sido a linha central dessas aulas. Eu estou me baseando principalmente nesse livro, que é o Teorias da Personalidade do Hall, Lindsay e Campbell. Certo? Então, esse é o livro principal, fundamental, se vocês tiverem ele aí. De repente, dá para achar em PDF também, para ir acompanhando. Essa edição que eu estou usando é a quarta edição. Eu não tenho certeza se tem uma mais recente, mas a gente sabe que as edições vão atualizando algumas coisas. Essa quarta edição é de 2007, essa versão digital que eu uso, mas a edição impressa foi de 2000. Eu acho que é legal lembrar que a primeira edição desse livro é de 1998. Então, ele já é mais antigo, então as edições foram dando algumas atualizadas, mas tem algumas coisas que não foram inseridas aí, então tem algumas coisas que eles não dão conta. E aí, para isso, a gente está pegando também o Teorias da Personalidade do Feist, ou Feist, já ouvia as duas pronúncias, então Feist, Feist e Roberts. Esse já é um pouquinho mais atual, ele é de, a primeira versão de 2013, essa é a oitava edição de 2015, tanto a versão impressa quanto a versão digital são de 2015. E aí, por ele ter sido... Bacana. Deixa eu tirar aqui. Foi legal nessa apresentação que ela deu já essa introdução da biografia base que ela vai utilizar para essas aulas. Isso, eu só queria acrescentar que assim, de repente, o edital traz uma outra indicação, um outro livro. A gente procurou usar essas bibliografias para estruturar, para seguir uma ordem aí, mas a gente está contemplando, está pensando em tudo o que mais cai, inclusive no livro do Schultz, que é indicado em alguns concursos, a gente não vai deixar nada de fora, fiquem tranquilos. É legal, é bacana seguir, a gente sempre procura seguir uma bibliografia, adotar uma bibliografia básica, porque até pedagogicamente ela fica fácil para ser seguido, para o aluno eventualmente acompanhar que tenha essa obra, mas, como a Lilian falou, é um pouquinho mais amplo do que isso. Bom, eu queria, para a gente finalizar essa introdução do curso, eu só queria reforçar o nosso cronograma, a gente já está, hoje eu me assustei ali quando eu tinha que preencher alguma coisa, a gente tinha que colocar a data de novembro, sempre que a nossa coloca novembro, ela acabou, o ano acabou, e aí eu estava vindo aqui com vocês, o Alu Tassila perguntou, pode concordar se é agosto. Janeiro, né? O concurso que você falou. É janeiro, deixa eu pegar aqui, enquanto, depois eu pego o Tassila e mando nos grupos aqui para você, mas é o, é o, voltando a essa informação, eu vou dar completa aqui, né? É o, a Secretaria do Estado da Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo, são dez vagas, né? O cargo é de analista, é do executivo, né? Na área de psicologia, salário inicial de seis mil, a banca foi a Consulplan, as inscrições começam, não estão, não está no site da Consulplan, que eu já verifiquei agora ainda, a partir do dia nove. Dia nove é semana que vem, daqui a sete dias, e vamos até o dia 13 do 12, né? Então, esse, a prova vai acontecer no dia 22 de janeiro de 2023. Bom, mas é para o que eu queria falar com a fala final, é para o que vocês, e para quem está ingressando nesse momento, é importante a gente, voltando àquela questão da educação à distância, o quanto é difícil fazer, ter essa, essa organização e essa disciplina para você estudar em casa, é importante que a gente, a gente mantém essa sequência, essas lives, para você estudar o que a gente está tratando aqui, porque a gente vai, na próxima live aqui com a Lília, a gente vai vir com a professora Ludmilla, e aí ela vai falar um pouquinho do conteúdo, então é importante que vocês sejam naquele mesmo momento do curso, por isso que esses momentos são independentes. Nesse momento, a gente, como eu falei para você, a gente vai ter o, a teorias da personalidade, o próximo módulo vai ser psicologia do desenvolvimento, aí novamente volta a professora Ângela, então vão ser 10 horas de cada conteúdo, cada módulo, e tem mais 20 horas no módulo bônus que vai entrar, que é de estatuto e legislação social com a professora Flávia, então, nesses próximos dois meses, a gente está falando de 40 horas de conteúdo novo para vocês, então, eu só queria afirmar para vocês, se vocês estão iniciando o processo agora, ou se estão naquele momento de se reorganizar, como eu, lá no meu curso de espanhol, o ideal é vocês se reorganizarem com essa carga horária mínima aí, de 20 horas mensais, para que vocês consigam, nesse momento, iniciar bem, né, ou resgatar o processo, finalizar o ano bem, acompanhando exatamente o que a gente está na, o que está acontecendo, e depois, os outros momentos, nem todo, nem todo mês vai ter uma, uma carga horária de 20 horas, como eu falei, essa é uma carga horária alta, geralmente o nosso curso tem essa carga horária de 10 de cada módulo, ela se tornou 20 pela entrada desse módulo bônus de legislação estatutos, então, se você conseguir implementar isso nesses próximos dois meses, essa carga horária de 20 horas mensais, certamente você vai conseguir nos próximos meses, em janeiro, fevereiro, correr atrás de eventualmente algum atraso que ficou, ou começar a entrar naquele processo que a gente já falou aqui, pode tratar outras vezes do processo de revisão do conteúdo. Basicamente é isso, sim, vamos ter todas as aulas e as questões vão entrar e assim que eu interromper a live eu autorizo o pessoal a colocar no ar. Certo, Lilian, considerações finais, então, a sua parte, por favor. Bom, eu acho que em relação aos concursos que a gente tem expectativa, muita gente esperando defensoria, esperando ministério público, penso que o foco agora é para quem ainda não está totalmente, 100%, língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, obrigatório, parte de SUS, suas, e os estatutos que são essas aulas bônus que vão entrar agora, importantíssimos também, parte do ECA, a parte do estatuto do idoso e da pessoa com deficiência, fundamental. Então, para quem já quer ir se preparando para esses grandes concursos, CRPs também tem alguma expectativa de chegar logo, então, penso que isso é a base agora, hein? Rodrigo, você está mudo. Opa, eu me mutei aqui que começou a fazer um barulho estranho aqui. Então, Lili, é isso, as cartas estão na mesa novamente, a gente fica à disposição para vocês, qualquer dúvida, para alunos e não alunos, aqui no nosso WhatsApp de atendimento, e se programem agora, não vamos dar com o mesmo ano finalizado, a gente tem dois meses, vamos tentar estudar essas 40 horas nesses próximos dois meses, isso vai ser decisivo e importante quando saírem esses grandes concursos, principalmente, acho que a bola da vez, a grande expectativa dos alunos é essa, como você falou, é a defensoria e o MP também. Isso aí. Bom, obrigado a todo mundo, Tacília, Maria Aparecida, quem mais apareceu aqui na live com a gente, o Roberto, Elisângela, obrigado a vocês, e a gente se encontra na próxima semana, fiquem atentos aí nos nossos grupos. Tchau, tchau. Obrigada, gente, boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.